Eu trato o som por tudo que tens feito Eu cantarei, guarda-se o teu amor Amor infalível, eu te agradeço Quando estou mal, me põe de pé Firmestarei, minha rocha és Eis-me aqui, amado meu Teu filho sou, tu és meu Deus Eu trato o som por tudo que tens feito Eu cantarei, guarda-se o teu amor Amor infalível, eu te agradeço Eu trato o som por tudo que tens feito Amor infalível, eu te agradeço Amor infalível Amor infalível